Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e que estou mais uns vivendo. Óbvio o maior! É, é, é! É, 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 é! Já está o marido dos pesares. É, 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 é. Já está o marido dos pesares, A CIDADE NO BRASIL 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 E a minha vida é o meu destino que eu não me enganço Eu não sei que eu não me enganço Eu não sei que eu não me enganço Eu não sei que eu não me enganço Vamos, vamos! Opa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?